Olá, eu sou Alan Felipe e tá começando mais um vídeo no canal Motocen, então deixa o like aí pra mim, deixa o like agora, eu tô pedindo mano, tá entrando no vídeo? Deixa o like e já se inscreve porque você vai gostar desse canal, você não vai se arrepender, eu garanto pra você. Vamos falar do capítulo 141 dos quadros Cavaleiros Apocalipse, que se chama Medicina Secreta Antiga. Vamos lá, vamos continuar de onde parou, aqui a gente viu que apareceu um mago misterioso no capítulo anterior, no final, e que ele tinha jogado uma droga, droga que afetava as fadas, que deixavam elas doentes. Aí esse mago, ele vai e fala com o Murtle, por que um humano está liderando as fadas? Aí o Murtle responde, deixa eu perguntar mano, o que de você é, hein? Aí o mago, tudo bem então, vou me apresentar, eu sou o mago Kio Began, em serviço do rei Arthur Pendragon, líder de campgrounds. Ah, os babacas que causam estragos em toda a Britânia procurando eliminar todas as outras raças, né? Tenha cuidado comigo, como você diz, são outras raças que nos desafiam. Não devemos nos unir, como os humanos? O Murtle responde, eu não vou perder o meu tempo com você. Aí vem o irmão dele, né, cara do King, o Cisto. Ele, ah, acho que entendi, você que está por trás, você que está procurando a droga antiga, não é? Ele, ah, você leu minha mente? Como é possível? Aí o Murtle se impressiona, Cisto, Cisto, você me seguiu? Eu só senti uma coisa estranha, vindo nessa direção, que o Began fala, você é uma fada, não é? Por que você não está sendo afetado pelo meu de veneno? Você não tem asas, então você também é humano? Aí o Cisto responde, seu incenso não está me alcançando. Ou melhor dizendo, eu estou dissipando ele. Graças ao fluxo de ar silencioso, eu estou conjurando isso e dissipo esse veneno. Caraca, mano, esse filho do King é brabo. Esse sim tem a carisma do King, é poderoso igual o King, tem a cara do King, o Cisto é brabo. Já começa a lançar magia nele, já vai meter a porrada no inimigo nele. Espada espiritual, magra e estira, forma a tos, colibra, tempestade quieta. Aí vai e lança uma tempestade, aí vai o mago e fala, gelo buster, aí ele se protege. Congelar, aí depois ele retribui a magia na direção do Cisto. E Cisto conjura mais uma magia. Primeira forma, magra e ságuia. Ferrão de escorpião. Ferrão de escorpião nele e pá! E mata o inimigo. Distrair ele por completo, mano. O filho do King, Cisto, ele foi capaz de derrotar não só o Kilbergan, mas todos os magos que estavam com ele. Você viu que apareceu vários outros magos ali naquela imagem. Então, basicamente, eles uniam a magia e mandavam tudo para o Kilbergan. Ele era o mago líder, mas ele destruiu e matou todos eles. Não foi só o mago, não foi só o Kilbergan, matou todo mundo. Ele é muito brabo. O Cisto, sozinho, derrotou todos eles. Aí depois ele vai e vai para cima e pergunta para o Murtro. Você é bem a gente da fuga, né, Murtro? Aí ele pergunta, Murtro, você tá bem, irmãozão? Ele sempre chama ele de irmãozão, né? Tá bem, irmãozão? Sim, cara. Tô bem, obrigado. Tô bem, obrigado. Então, é melhor trazê-lo de volta com a linha das fadas. Certo, eu vou trazer. Murtro pergunta para o Cisto. Eu ouvi você falando de uma droga antiga antes, não foi? Aí ele, sim. Aconteceu que eu li o pensamento do mago. Nosso pai falou disso uma vez. Mas o que é exatamente essa droga antiga? Murtro, você esqueceu? Cara, é que a minha memória não é tão boa como a sua. Então, mas me fala aí, o que é essa droga antiga? Tá bom, vou explicar para você. Essa droga antiga, ela tem o efeito de curar instantaneamente qualquer tipo de doença ou maldição. Mesmo trazendo de volta à vida o que está quase desaparecida. É uma água santa que somente pode ser obtida pelo nosso pai, das flores que crescem em cima da árvore sagrada. Isso é o que chamamos de droga antiga ou medicina secreta. Ah, droga antiga. Talvez essa droga é a que o meu povo precisa, para não precisar ficar tomando aqueles remédios. É isso que o monstro pensa, né? Porque ele tem que ficar sempre tomando aquelas pílulas para poder viver no mundo das fases. Talvez essa droga antiga possa curar ele e deixar ele estável no mundo das fases. Aí ele está ali pensativo e o cisto olha para ele. O que ele está pensando, hein? Agora vamos para um outro local, onde estão os outros filhos do King e da Diane. E a gente ouve a Diane chamando todo mundo para o almoço. Todo mundo, a hora do almoço chegou. E a Diane aparece, lindona. Caraca, olha como ela está. Agora, o que vocês querem comer hoje? Aí vem uma filha dela e fala, eu quero um chavali de madeira grelhado. Ah, boa ideia. A outra filha, eu quero um quesado de coelho mutilador. Oh, legal. Aí vem aquele, eu esqueci o nome desse filho do King, são muitos filhos, são sete filhos. Aí vem esse filho do King que tem orelha pontuda, né? Que ele não gosta de ter orelha pontuda. Ele fala o seguinte, vocês gigantes com certeza são carnívoros. Sabe disso, né? Eu fico bem com fruta mesmo, beleza? Então, só me trazer fruta aqui, está de boa. Aí vem o Faw, né? Que é o assexuado que nem o nosso Narsens. O Faw que não é nem menino, nem menina, né? Ele fala o seguinte, hum, eu quero os dois, mamãe. Aí do nada, a Tiane olha e vê alguém chegando. E quem chega é a Tiori. Ah, Tiori, você está de volta? Você não estava com o Narsens antes? Ah, ei mãe. Ah, sim. O Narsens, ele foi para o cão de sussurro sozinho de novo. Ah, ele com certeza é devotado, não é? O irmão dela respondendo. Ah, e agora cortamos para o Narsens. O Narsens falando o seguinte, eu sou homem ou mulher? Eu me perguntei, e agora de repente eu tenho uma resposta. Junto com outra verdade ainda mais importante. Sinceramente, eu não tenho certeza se isso ainda me ocorreu. Aí está lá olhando para o corpo do Percival, cara, que está praticamente sem vida. Aparentemente, não sou humano, Percival, mas faço parte do Cão das Fadas. Você pode acreditar nisso? Ah, tenho certeza que você sorriria e diria, Oh, era isso? Como se não fosse nada, Percival. Mas é verdade. Humano ou fada, eu ainda sou eu. Então, isso significa que meus pais que me abandonaram, eles são fadas. Aí vem do nada que aparece o King. Exatamente. E o King do nada aparece por trás dele e fala, Não tenha tanta certeza disso. Ele olha, Ahn? Rei fada? Desde que te perdi, Eu sempre te procurei inconscientemente o tempo todo. Ele, Ahn? Desculpe. Não posso ajudar em seguir você. Vi você entrar aqui durante minha caminhada. Tá bom, ok. Não, desculpe, isso é uma mentira. Eu só queria te ajudar de qualquer forma que pudesse. Nascens, acredito que você disse que Percival era um espírito de vida e que ele desapareceu por medo de trazer desastres ao seu redor. Se ele morresse como humano, sua alma teria ido para a cidade dos mortos ou permanecido onde estava. Mas como espírito, seu destino toma uma volta completamente diferente. Os espíritos têm a essência de todas as coisas. Aí ele fala sobre os espíritos. Os espíritos do fogo são encontrados dentro do fogo. Os espíritos do vento são encontrados dentro do vento. Pode encontrar em qualquer lugar que o vento soprar. Mas os espíritos da vida, por outro lado, estão em todo o mundo. Existem em todas as raças, em todos os animais, em todas as plantas. Agora mesmo a gente está, está cheio de espíritos flutuando por aqui. Lida fadas, você consegue vê-los? É, fatalmente, sim. Fadas e espíritos sempre foram relacionados. Embora os espíritos estão mais próximos dessa essência. Mas os espíritos de vida, você encontrará aqui. Não, eu não tenho certeza, mas eu acho que o espírito do seu amigo está por aqui. Aí ele... Hã? Percival! Minha voz está chegando a você, Percival! Me ouve, Percival! Aí ele começa a gritar. Estou bem aqui, por favor! Me responde! Aí eu, ele... Narcim! Shhh! Narcim! Fica quieto! Você sabe por que? Eles chamam isso de túnel whisper. Porque é o lugar tranquilo onde fadas facilmente podem se reunir. Fique quieto, que você poderá ouvi-los. O sussurro dos espíritos. Aí ele fica quietinho, fecha os olhos. E fica pensando no Percival. Percival! Estou esperando você voltar e vou continuar esperando. Aí do nada, King vai, toca a mão no ombro dele. Há algo que quero te dar mais tarde. É um presente muito especial. E que presente é esse que King quer dar pra ele? E aí o capítulo termina. E assim finaliza o capítulo 141. Não teve muita ação. Mas teve revelação. Grandes revelações, né cara? Que ele pode encontrar o espírito do Percival. Trazer o Percival de volta à vida. E outra coisa também, galera. É o filho do King, do Sisto. Que é brabo, mano. Ele é muito sinistro. Cara, ele é muito parecido com o King. A forma de luta é muito parecida. E o melhor de tudo nesse capítulo também foi que o King confessou seu pai do Narsens. Entendeu? E que ele esteve procurando por ele a vida toda. Mesmo que de forma inconsciente ele sempre estava procurando ele. Cara, que coisa incrível. Agora foi confirmado. Eu não falei pra vocês? Eu não falei pra vocês no vídeo passado? Então... Ah, galera. Tem que confiar no mal de CNN. Quem viu o vídeo passado da semana passada... Ele era verdadeiramente o filho do King. Só faltava ser confirmado. E foi confirmado. Ele é filho do King e da Diane. Ele e ela. Na verdade, né? Ele. Elo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você já tenha dado like. Deu like? Se você não deu like, dá o like agora. Mano, dá o like. Por favor. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e amor. Tá bom? E agora eu convido você a entrar no nosso grupo do WhatsApp de Nanatsu no Taizai. Nesse grupo você pode conversar comigo. E com várias outras pessoas que curtem Nanatsu no Taizai. E outros animes também. O link desse grupo está no comentário fixado. Beleza? É isso aí. Tamo junto. É só ver o comentário fixado. E entra no grupo de Nanatsu no Taizai. Grupo do WhatsApp. Beleza? Tamo junto, meu amigo. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.